Meu campo não foi mole, meu campo não foi mole não Foi no campo de concentração Que eu vi o Opesp com a lama na mão E ele cantava sem viticação E ele cantava sem viticação Camarada Boris Amiguinho Boris Boris escala no esquerdo Nas frente maldito Nasceu velho é quem manda Coa sua lamba Um choque elétrico Um tanque tático Agua no radiador Um choque elétrico Amém. 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 o campeão das operações desapareceu nas ideias e fizemos uma melada de ensino de 2017 e agora é uma campeã de futebol e mais forte E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.